Oi gente, tudo bem com vocês? Elas queriam falar isso comigo E bom gente, hoje eu trouxe a Dani, que vocês já conhecem E a Claudinha, que vocês não conhecem ainda E aí a gente vai gravar um Eu Nunca Eu espero muito que vocês gostem, vai ser polêmico, tá? Vitor tá ali no chão, ó, dá o emo Oi? E ele que vai fazer as perguntas, a gente ainda não viu E são perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram E eu queria aproveitar pra falar como eu conheci as duas Porque vocês sempre perguntam A Dani, ela é prima do meu ex-namorado Então a gente se conheceu através dele É muito... E aí a gente só se falava, oi, tchau E aí ano passado, foi ano passado, né? É, no início do ano passado Que a gente se juntou, se juntou assim A gente começou a conversar mais Do nada, do nada Foi mega de Deus assim Foi, foi no momento que eu tava precisando muito E ela me ajudou muito Então assim, foi uma amizade Eu tava lá em Portugal E foi uma amizade à distância Que aconteceu A Claudinha, que já era amiga da Dani, né? Melhores amigas A Claudinha foi pra Portugal Pra poder estudar, não foi? E aí a Dani falou assim pra mim Gabi, é uma amiga minha, tá indo pra aí E aí eu queria que vocês se conhecessem e tudo mais E aí a gente marcou e se encontrou lá Vou deixar uma foto aí pra vocês E aí nos tornou-me da menina também Aí agora nós duas voltamos Claudinha ainda voltou primeiro que eu E é isso, agora estamos aqui todas juntas Quem já ia, né? Foi assim, eu e Claudinha assim E Gabi entrou no meio Como eu não bebo A gente vai chupar limão Então, eu nunca, né? Acho que todo mundo conhece Se a gente já fez aquilo que o Vitor vai falar A gente tem que chupar um limão A gente tem que não Com tequila Não, brincadeira Um pouquinho de sal Eu nunca cheguei em casa bêbada Eu nunca Minha reputação vai parar pra baixo Olha só Eu tenho duas personalidades Eu sou uma arquiteta centrada Eu tenho uma excelente profissional Na minha casa, né? É, na sua casa Bêbada eu nunca cheguei Não, sim Bêbada, bêbada também não Ah, então A gente já chegou a ti, então Sim A bêbada Eu nunca fiquei com ex de uma da outra Nunca Não Como é que é? Eu nunca fiquei com ex Uma da outra Não, não Inclusive Senão eu ficaria com meu primo O único atrito que a gente teve Já tem bastante tempo Foi porque nós ficamos afim Da primeira pessoa Eu acho que nem Eu acho que nem Eu acho que nem Limpei, tinha papel Se não, a gente usa a calcinha mesmo Eu nunca dei beijo triplo Eu nunca Não A gente é sem graça Pois é Eu nunca menti Pra não ir pro rolê Pro rolê Eu já Eu já Nossa, tá azedo demais esse limão Eu nunca fiquei com mais de um na mesma noite Eu nunca Vocês acreditam? Eu nunca Isso aí eu falo com propriedade Sujar nunca Tá lá Ai Que o município traz Tem que morder Tem que mostrar pro público Deu na sua boca De boninhos Eu nunca fiquei com o boy feinho Porque era amigo do boy gato Que a amiga queria ficar Eu iria Me ferrei Eu nunca falei mal de uma para outra Ai, eu nunca Ih, já ia chupar Eu nunca disse que não ia ficar com o boy E fui lá e fiquei Ai, eu já Poxa, é mesmo Quem nunca 1, 2, 3, 2, 1 Eu nunca senti ciúmes da amiga com o boy Com o namorado, que seja Não Não Eu nunca fiz homenagem Eu nunca Tu já tá com cara de quem já? Não Você é mais de uma pessoa Sim, eu fiz Eu sei Cuidado que o cara não é público Ainda não Ainda não Vocês escutaram, né? Eu nunca beijei outra mulher Eu já Eu não Pior que não A minha mãe Eu já, mas deixa eu me explicar, tá, gente? Eu era pequena Eu era super novinha E aí Negócio de prima E tal Ai, vamos brincar, sei lá De novelinha E aí beijava Mas não Com a consciência que eu tenho hoje, sabe? Porque não me atrai Que bom, né, Victor? Eu nunca fiz troca de casais Eu nunca, Deus me diga Não 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 Eu nunca fiz Tananã em lugares públicos Ai, Jesus, que sericórnio Mãe, não vejo esse vídeo Um detalhe Assim que eu sair eu vou mandar o link pra ela Ainda fui parada pela polícia Ai Eu também já fui quase pega pela segurança Não, na verdade Já tinha finalizado tudo Finalizado E aí vieram assim os policiais De cada lado de moto Só que no momento em si já tinha acabado Não tinha bem nada Eu nunca comprei algo escondido do boy Eu já fiz uma compra numa viagem que a gente fez Que deu muito caro E aí ele perguntou qual tinha sido e eu não queria dizer Vale essa? Não, porque a pessoa não mentiu A pessoa não mentiu A pessoa mentiu, né? Eu nunca fui pega no flagra Cara, tipo assim Eu no flagra Não, mas... Mas aquela história que você me contou Eu tinha... Eu acho que foi, né? Ó Foi a maior vergonha da minha vida Essa foi Eu nunca fiquei com um boy Mas achei o amigo mais gato que o boy Eu nunca bloqueei uma a outra no WhatsApp Ah, nunca bloqueei, não Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho Eu já Dois dias? Dois dias inteiro não Mas tipo eu tomei banho no segundo a noite Digamos assim Em Portugal? Eu já fiquei Eu já fiquei Quando fui internar Eu nunca pulei o muro da escola pra ficar com o menino Pular o menino? Eu já pulei, já Eu literalmente pulei Eu nunca quis beijar minhas amigas quando estava bêbada Ah, eu nunca quis, não Ah, não Eu nunca Entre vocês Tiveram uma briga por besteira Eu nunca briguei com ela Já, já Coisinha boa Às vezes, uma coisa ou outra Eu nunca briguei porque eu sou a bebê da relação, entendeu? Quem sabe daqui a uns anos Eu nunca saí sem calcinha Liar Oxi É, já sei Já Atenção Frequentadores de academia de Claudinha Ela vai sem calcinha pra academia Eu nunca fiquei com o vizinho Eu nunca fiquei com o vizinho Ai, Cláudia Eu nunca fiquei com dois vizinhos Amigos Eu nunca beijei alguém e depois me arrependi Em peso Eu nunca me estressei com situações que criei na minha própria cabeça Imaginei algo que nunca existiu Só quem tem ansiedade sabe disso É, sabe disso Compra lá um quilo de limão Ai, tá com a mão Nossa, tá muito vazio Eu nunca me decepcionei com amizades Cadê o quilo do limão? É Eu nunca briguei por causa de homem Não me orgulho, não me orgulho, mas já Quando eu era mais nova Meio que não diretamente, mas com pessoas Ah, Crie Eu nunca fiquei trilouca na balada e tive que ser carregada Ah, isso graças a Deus não Eu nunca fiquei com alguém por carência Eu nunca fiquei com alguém por carência Eu nunca Eu nunca traí ou fui traída Eu nunca chorei por causa de homem Décimo de limão Vamos ver aqui, já outra hein Eu nunca parei de seguir alguém porque o conteúdo me fazia mal Ah, isso daí eu chupo com orgulho Eu nunca tive vergonha do meu corpo Eu nunca tive não Vergonha? Vergonha Eu nunca fui reprovada na escola Ah, isso nunca, graças a Deus Eu também Eu também não Que linda Eu nunca fiz amor antes do casamento Eu nunca soltei um pum na hora H Direto A posição Eu nunca mandei nudes Eu nunca mandei nudes Ah, Jesus A poder do teu sonho Eu nunca falei mal de parentes Não Eu nunca tive sonhos calientes Eu nunca tive sonhos calientes E pra finalizar Eu nunca fiquei com um pensando no outro Falei e fui embora É verdade Acho que eu nunca fiz isso E é isso gente Vitor se introduziu aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Sigam a gente no Instagram Não se esqueçam do like Se inscreve aqui no canal E não deixem de acompanhar o Gabi todos dias Nesse mês de fevereiro Estamos tendo vídeos de domingo à quinta Só não sexta e sábado Mas o resto todos os dias E é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau